Jogadores um pouco, porque vocês não fazem aquecimento dentro do campo também, né? É, de vez em quando a série deles atrapalha um pouco o aquecimento, mas acho que é válido, acho que é um apoio importante. Tá bom, tá aí Bruno Lazzarone, meio campo do Vasco hoje, Vitorino. Deixa eu ver aqui o técnico Candinho. Candinho, você tem nas duas laterais, queria que você me confirmasse isso, mas você tem nas duas laterais aí, dois jogadores improvisados. O porquê disso? Porque o Goiás agora no começo do ano, os dois laterais do Goiás foram pro Palmeiras, que é o Neném e o Marquinhos, né? E o Goiás teve alguns problemas de eleição, ficou meio parado, a diretoria, por causa de eleição do clube, e não conseguiu os reforços que precisava. Então, mas nós estamos essa semana tentando trazer laterais, e esses que estão jogando estão improvisados, mas estão jogando bem. É, o Candinho que ainda não venceu o subcomando do, né, como técnico do Goiás. Vamos então confirmar as duas escalações, começando pelo Vasco da Gama, que entra em campo com o Fábio no gol, número 1, Russo, número 2, Alex, 3, Wellington, Paulo, 4, Edinho, lateral esquerdo, 6. Meio campo com o Rogério Corrêa, tá entrando na vaga do Henrique hoje, número 5, Bruno Nazaroni, 19, Marcelinho, 8, Léo Lima, número 10, o ataque, jovem, Souza, 9, e Cadu, número 7, técnico, Antônio Lopes. Banco de reservas do Vasco, número 12, Márcio, Wellington Monteiro, 13, Wesley, 14, Henrique, 15, Rodrigo Souto, 16, Danilo, 17, Anderson, número 18. Goiás vem a campo com o Arley, o goleiro, número 1, Kleber, 2, Favon, ex-Flamengo, número 3, Renato, 4, Leandro, Smith, número 6, meio campo, Josué, 5, Marabás, 7, Kaico, 8, Danilo, número 10, e um ataque de peso, hein. Dimba, número 9, Araújo, número 11, o técnico, Candinho, que tem no banco de reservas. Número 12, Kiko, 13, Gustavo, 14, Rodolfo, 15, Thiago, 16, Alessione, 17, Vando, 18, Giuseppe. Trio de arbitragem é de São Paulo para essa partida, Anselmo da Costa apita o jogo, Anselmo da Costa, seus assistentes, o Márcio Luiz Augusto e o Adriano Augusto Lucas. Quase tudo pronto para começar o jogo, vamos ver se o Kiko Menezes e o Vitorino Chermon ainda tem alguém aí para entrevistar, porque ainda tem muita gente no campo, né. Bem rápido com o Marcelinho aqui, Marcelo, para você o que representa a chegada do Edmundo agora, um grande reforço para o Vasco? Representa uma força muito grande, uma alegria enorme, e a gente está muito feliz porque a vontade que ele dá para jogar futebol é grande, e a qualidade dele técnica é indiscutível, então ele vai fazer sucesso aqui. Obrigado, Marcelinho. Bom, agora vai haver uma divisão de idolatria aí dessa torcida, né, Lucas? Com certeza, né. De um lado o Marcelinho e do outro o Edmundo. É verdade, aliás, eu queria falar sobre isso com o Raul Quadros. Raul, você acha que agora o Marcelinho vai dividir a idolatria, como disse o Kiko Menezes, quer dizer, tem alguma vaidade aí? Pode entrar alguma vaidade? Quer dizer, não, o Edmundo está sendo mais importante do que o Marcelinho, Marcelinho e o Edmundo, como é que é isso? Bom, nesse ponto aí, eu devo dizer a você o seguinte, nunca vi dois bicudos se beijarem. É, o Edmundo está ali, ó, na sala da presidência, né, junto com o Rigo Miranda, alguns convidados ali, está ali o Edmundo. E o Marcelinho vai suar a camisa lá embaixo. Agora, eu quero ver, depois, quando os dois estiverem juntos lá, suando a camisa, quem vai suar mais? Vai ter aquela história, não, mas ele ganha mais, tem que correr mais do que eu, ele não dá a bola para mim? Eu acho que não, eu acho que o Lopes é tremendamente experiente, o Antônio Lopes, treinador do Vasco, vai pegar os dois, vai colocar cada um no seu lugarzinho, e vamos que vamos, porque o Vasco precisa, é mostrar futebol, é ganhar o Campeonato Brasileiro, se puder. Bom, e Raul, agora, daqui a pouquinho vai começar o jogo, né, o Arthur ainda está vendo ali se está todo mundo fora de campo, porque a festa foi muito grande, e eu queria te perguntar justamente sobre isso. Quer dizer, festa muito grande, clima de festas, pode ser ruim para o Vasco, que tem um jogo difícil contra o Goiás agora? É, é, pode ser ruim sim, é, eu já falei da síndrome da camisa verde com o G no peito de goleada, né, Guarani, 4x2, agora o Goiás, mas o Vasco se for se preocupar com essa festa, você vê que os jogadores, na hora da festa, as crianças lá dentro, eles foram lá para o cantinho do córner, para se tentar, foram cumprimentar a torcida, tudo bem, mas tentar um espaço para se aquecer, para essa qual é? E os árbitros têm, na verdade, que tirar as pessoas que estão do lado de fora das quatro linhas, porque elas, e a qualquer momento, virou moda isso, elas invadem o campo, como o Tite, treinador do Grêmio, invadiu ontem o gramado, quer dizer, é uma loucura, então é um problema, agora... Exatamente, nós já estamos com 4 para 5 minutos de atraso, exatamente, por causa da festa. Festa é festa, é muito bonito, mas tem que ter hora para começar e hora para terminar, do jeito que vai, até onde nós vamos com o jogo Vasco e Goiás, Lucas. Olha, e você está vendo a turma que está aí, do lado de fora ali, né, está justamente atrás do gol aqui, onde as equipes entram, né, onde ficam os vestiários, e olha, na verdade, o que está acontecendo é que esse pessoal aí não está querendo muito sair, não está até se escondendo ali atrás, aquela barreira ali, né? E eu vou te falar, a casa é do Vasco, os caras só podem ser do Vasco, por que que eles não colaboram, deixam o campo, atendem a polícia que está lá pedindo para eles saírem, e agora parece que eles vão, finalmente, atender. Sai do campo, em campo é só o artista, o artista é o jogador de futebol, o resto, o jornalista, o repórter, tem que ficar fora do campo, está certo? Atrás das quatro linhas, para poder, que o espetáculo se desenvolva de uma maneira perfeita. Vamos ver se agora vai, né, porque está parecendo todo mundo descendo lá. Parece que todo mundo agora está saindo. Falou aí, Raul Quadros, hoje fazendo a sua estreia aqui no Sport TV, seja bem-vindo, Raul. Raul que trabalhou, vamos lá, me ajuda aí, Jornal de Esportes, Estado de São Paulo, Placar, TV Globo, Rede AM, Televisão, TV Educativa, enfim, e oito anos como assessor do Zico. Ô, Lucas, vamos lá. O goleiro Arley aqui pediu uma bola para aquecer. O jogo não começa? Porque é o seguinte, o jogo não começa, todo mundo quer ficar ali se movimentando, né, porque senão você esfria, pode até ser perigoso para o início da partida, o jogador frio de novo. Na verdade, o Arley está querendo se movimentar, está querendo uma bola para ele, está todo mundo querendo bater uma bolinha ali, enquanto está vendo, é, enquanto você está vendo o pessoal que está saindo, mas olha, tem um pessoal ali que está com uma má vontade para sair, viu? Vamos lá. Deixa eu falar aqui com o Arley, Arley, esse tipo de atraso atrapalha o jogador? Não, é só a gente continuar batendo bola, né, manter o aquecimento, está tudo bem. Vitorina, deixa eu aproveitar então e ouvir o técnico Antônio Lopes. Lopes, você acha que esse atraso é ruim para os jogadores do Vasco, assim, de alguma maneira, na fase do aquecimento, é prejudicial, por exemplo? É prejudicial, sem dúvida nenhuma, para as duas equipes, né, fizeram o aquecimento, agora fica um parado aí, a arbitragem deveria ter visto isso antes de começar o jogo, bem antes, né, minutos antes, para poder já, quando estivesse no horário, começar. Obrigado, técnico Antônio Lopes, que já está aqui com a correntinha da sorte dele e camisa amarela nesse campeonato brasileiro, Lucas. É, inclusive ele ganhou umas camisas amarelas, porque agora é a cor da sorte do Antônio Lopes. Você era verde, né, ele usou muito tempo a camisa verde, agora já ganhou camisa amarela, e o árbitro está ali, ó. Olha o que eu falei, hein, da síndrome da camisa verde, vê lá se o Vasco vai amarelar, já o treinador, o Lopes já vem de amarelo, já me deixa preocupado. E olha, você vai acompanhar daqui a pouquinho o Vasco e Goiás, a transmissão para todo o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, nesse momento acompanhando no Sport TV a partida entre São Paulo e Cruzeiro, mais um jogão de bola, São Paulo e Cruzeiro, mas você no Premier, você que adquiriu o pacote do Campeonato Brasileiro do Premier Sport, está podendo, aqui no Rio, por exemplo, acompanhar Vasco e Goiás, e você também que adquiriu o pacote do Campeonato Brasileiro, está podendo em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras partes do Brasil, acompanhar esse jogaço também em São Paulo e Cruzeiro. Vale a pena você entrar em contato com a sua operadora e adquirir o pacote do Campeonato Brasileiro. Pois não, Vitoriano? Deixa eu ver aqui o árbitro, o que está acontecendo aí, o que está faltando para começar o jogo? Vamos retirar todo mundo. Tem muito fio, muito repórter aqui, fio, repórter de gente que não tem absolutamente nada a ver com o espetáculo. Vamos ver aqui o árbitro do jogo. Quem é que tem que sair? O pensamento está lá. Quem é que tem que sair? Não, as pessoas intrusas que não têm credenciamento. Não começa o jogo enquanto elas não saem. Hã? Não começa o jogo enquanto elas não saem. Limpar. Está certo o árbitro, absolutamente certo. É, o árbitro é o Anselmo da Costa de São Paulo e ele realmente está sendo rigoroso aí, está no direito dele de dizer o seguinte, olha, pessoas que não estão credenciadas, que não tem nada a ver com o jogo, vão sair. Isso já está incomodado com exclusividade no Sport TV e também no Premier Esportes. Vamos lá então para o início do jogo. Deu mais uma olhada para o árbitro reserva, viu que estava tudo ok. O árbitro paulista Anselmo da Costa. Está valendo o começo do jogo, a saída do Vasco. E já o lançamento do lado esquerdo com muita força para o Edinho. Lateral para o Goiás. Lembrando para você que logo depois do jogo tem troca de passes, né? Com Luiz Carlos Júnior, Daniel de Paula, Cláudio Ministro Cerdira falando de arbitragem não só desse jogo, como de toda a rodada. Você vai ter resultados, gols, vestiários com os repórteres Sport TV e Premier. São show de cobertura logo depois do jogo. O troca de passes com Luiz Carlos Júnior, Daniel de Paula e Cláudio Vinícius Cerdira. Tentativa ali do Edinho, recebeu. Tentou ir mais para o meio, escorregou, caiu novinado no lance. Ele toca mais atrás, chegada do Souza. Olha a bola do Souza, hein? Bonita jogada dele. Aí o toque mais atrás era para o Rogério Corrêa, não alcançou. Melhor para o Goiás que tenta sair jogando na velocidade com o Caís. Ex-Ponte Preto, Caíco, está ali, mas soltou errado a bola. Acabou tocando mal. E a falta em cima do Marcelinho. Noco. Vamos à informação. Começa a chuviscar aqui no gramado de São Januário. É, e o Cruzeiro faz um a zero. O Alex está em grande fase, né? É um artilheiro do Campeonato Brasileiro com dois gols e fez um a zero para o Cruzeiro, o Alex. Olha o cruzamento, bola desviou. Só tiro de meta. Aliás, tem um detalhe interessante. Cruzeiro tem, agora com esse gol do Alex, 998 gols em Campeonatos Brasileiros. Quer dizer, se o Cruzeiro fizer mais dois, chega a mil gols na competição. Uma marca histórica para esse clube tão tradicional de Belo Horizonte, que é o Cruzeiro. Hoje, com um jogo dificílimo contra o São Paulo. São Paulo pressionado, com Oswaldo de Oliveira pressionado. E você está acompanhando o estado do Rio de Janeiro e também no Premier, para as outras partes do Brasil, São Paulo e Cruzeiro. Olha que boa jogada, o Araújo. Ele tem muita rapidez, muita velocidade. Invadiu a área. Tocou, mas atrás, olha o chute cruzado. O Araújo é impressionante, hein? Ele tem no espaço curto ali, serve para ele. Bola tocada de novo, vem o Caico. Acabou batendo mal, pegou o mal na bola, chute direto para fora. O Araújo que acaba de renovar contrato por mais um ano, Lucas. É, ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro do Goiás. O Brasileirão do ano passado, com 11 gols. Vem fazendo gols importantes também, pela Copa do Brasil. Ele fez gols. O Goiás, que acabou empatando com o Ituano lá no Serra Dourada por 1x1. E conseguiu a vaga nos pênaltis na Copa do Brasil. Mas foi no sufoco. Combrança do Alex. Souza toca com o Léo Lima. De primeira, Bruno Lazzarone movimentando. Tentou a abertura do lado esquerdo ali. Chegou o Cadu. Opa! Léo Lima acabou acertando o companheiro. Vai embora o Léo Lima. Bonita jogada, hein? Caiu. O Atro está dando a vantagem. Souza presa na marcação. Dois jogadores em cima dele. Marcelinho, Edinho tentou a devolução para o Marcelinho. Tava ali o Kleber. O Kleber que, como o Candinho já falou para o Vitoriano Chamon, está improvisado, né? Como lateral direito do Goiás. Ele que é um jogador de meio de campo, mas está jogando como lateral aí, até porque o Gustavo não vem agradando o técnico Candinho. Ô Lucas, e do outro lado, o Leandro Smith é atacante. A lateral esquerda. É, está como lateral esquerda aí, né? Para você ver as dificuldades que o Candinho está enfrentando aí para arrumar esse time do Goiás. Danilo, toque na frente, já levantava a bandeira aqui, o Adriano Augusto Lucas, marcando o impedimento do ataque do Goiás. Logo mais, a partir de nove e meia da noite, logo depois do troca de passes, tem o VT, o compacto do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. E você vai ver de novo que confusão foi o GP do Brasil de Fórmula 1, hein? Rubens Barrichella acabou parando quando era líder. Vale a pena você acompanhar, porque o que aconteceu nesse grande prêmio de Fórmula 1 foi terrível, hein? Marcelinho, ganhou na dividida o Marcelinho. Bom toque na direita para o Russo, vem apoiando o lateral do Vasco. Botou na frente, leva na linha de fundo, grande jogada, invadiu a grande área, o cruzamento é bom, no gol! Gol! É do Vasco! Souza! Souza com a número 9, aos 4 minutos, bola rolando no primeiro tempo. Numa linda jogada do Russo pela direita, invadiu, fugiu da marcação, se livrou da falta, olha aí a repetição. E olha, cruzou a rasteira, o Souza, ele vem fazendo gols importantes, é artilheiro, é muito jovem e foi lá, deixou a marca dele, 1 para o Vasco, 0 para o Goiás. Raul Quadros. Raramente, quando o lateral vai no fundo e joga para trás, é muito raro a bola não terminar nas redes. Mais uma vez, comprovado que quando ela vem do fundo, é mais fácil. Esse foi o primeiro gol do Souza no Campeonato Brasileiro, o terceiro gol do Vasco na competição. É o a zero e olha, logo com 4 minutos o primeiro tempo, realmente uma boa vantagem que o Vasco leva aqui. Tentativa do Dimba, dois jogadores na marcação em cima dele, toca com o Kleber. Josué. Caico, outra vez o Josué, aberto pela direita, arrumou para o cruzamento, opa, caiu. E o Álvaro está marcando a falta ou está marcando só um escanteio, né? Está marcando a falta, realmente, em cima do Josué. Olha aí a repetição, o Edinho realmente pegou a perna esquerda do Josué, derrubou o jogador do Goiás, a falta é muito perigosa. Posicionado o Caico para a cobrança, a dupla de zaga, o Fabão e também o Relato, são dois jogadores altos, né? Um metro e oitenta e seis e um metro e oitenta, os dois estão lá dentro da área. Dois jogadores à barreira. Cruzamento foi rasteiro. E aí, o Dimba pegando o pé direito com muita força, mas errou o alvo. Vamos confirmar alguns resultados aí do Campeonato Brasileiro. Jogos transmitidos pelo Premier, alguns jogos em andamento ainda do Campeonato. Jogos das quatro da tarde já terminaram, né? Você vê aí, Paraná e Atlético Paranaense. 3 a 0 para o Paraná. Esse jogo que começou às cinco da tarde. O gol foi do Marquinhos, esse jogo está em andamento ainda, porque começou às cinco da tarde, mas alguns jogos já terminaram e daqui a pouco a gente vai dar uma repassada geral dos resultados do Campeonato Brasileiro. Guarda, o Cruzeiro já está vencendo por 2 a 0. Daqui a pouquinho, você vai ver os dois gols do Cruzeiro na sequência lá no Morumbi. Para a narração do Jota Júnior. Dimba. Dimba está pedindo lá do outro lado. Olha o lançamento para ele. Dominou, está dentro da área o Dimba. Preparou o cruzamento, tocou mais atrás. Caíco cruzou, bola passou. Olha o Danilo. Prende bola. Recebe a marcação. Fica difícil para o Danilo, acabou perdendo para o Alex. O Goiás chegando com facilidade, hein? Opa, agora falta em cima do Souza. Está valendo, Marcelinho. Tocadurado esquerdo para subir do apoio do Edinho. Tem o Cadu aberto pela esquerda, ele prefere o toque para o Léo Lima. Aí para o Rogério Corrêa. Bom toque na direita. Vem chegando o Rusk, fez a jogada no primeiro gol. Preparou. Faz o levantamento. Bola passando por todo mundo. Vai sobrar para o Cadu. Aí o jovem Cadu, que vai completar 21 anos no próximo dia 23 de abril. Vamos toque para o Edinho. O Marcelinho ali, né? Que ajeitou, arrumou agora sim para o Edinho. Na linha de fundo. Muito apertado na marcação. Marcelinho passou e tentou o toque de calcanhar. Não deu. Dimba. Rogério Corrêa. Não deu mole para ele não. Acabou cometendo a falta. Vamos então ver os dois gols do Cruzeiro lá no Morumbi. A narração é do Jota Júnior. Bola bem colocada na frente. De pé direito. Gol! Alex para o Cruzeiro. É, você vê então o gol do Alex. O primeiro gol do Cruzeiro. O Cruzeiro já vai vencendo por 2 a 0, né? Marabá. Bruno Lazzarone vem na marcação em cima dele. Lateral favorece o Vasco. Vasco vai vencendo 1 a 0 o gol do Souza. Mais uma vez o gol para você. Você vê como o Souza esperou. Deu uma freada na hora certa, né? A gente está falando de Fórmula 1 hoje. Ele freou na hora certa. E conseguiu chegar na bola para completar e fazer o primeiro gol do jogo. Lembrando para você que falando de Fórmula 1, 9 e meia da noite. Tem o compacto do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Logo depois do troca de passes. O atacante Edmundo está assistindo o jogo na sala do presidente Eurico Miranda. Ao lado dele vestindo já a camisa do Vasco. E comemorou bastante o primeiro gol do Vasco no jogo. É, ele já está ali. A gente já viu as imagens até aqui do Edmundo. Está ali com convidados. O presidente Eurico Miranda. Ali só acompanhando, né? Araújo. Toca pelo meio. Josué. Vai embora com a dominada. Toca na frente. Dimba tentou a devolução para o Josué. Agora chegou lá na direita. O Russo está pedindo, hein? Del Lima. Toca na frente para o Cadu. A bola escapuliu, né? Passou por ele. O passe não foi legal. Caíco. O Ancié do Goiás. Aí quando começa a chover, né? Começa a chover no Rio de Janeiro. Começa a chover aqui em São Januário. Tomara que essa chuva não atrapalhe o jogo. Araújo. Toca na frente. Dimba fez a proteção. Dois jogadores ali em cima dele. Ele preferiu tocar mais atrás para subir do apoio do Kleber. Esse é um Josué. Dimba. Josué. Joga do lado esquerdo. Caíco chegou. Toca no Araújo. Tem muita velocidade. É rápido o Araújo. Tocou na frente. Dimba tentou. Bola acabou batendo no Danilo. E vai sobrando lá para o Marabá. Aberto pela esquerda. Danilo. Preparou na perna direita. Bateu. Houve o desvio. Bola saiu. Esse canteio favorece o Goiás. O Lucas. Vamos à informação. Detalhe interessante. O Marabá chegou a ser indicado pelo Antônio Lopes quando o treinador estava dirigindo o Grêmio para que fosse jogar na equipe gaúcho. O Marabá está no Goiás desde 1998. Tem 26 anos. E é um jogador muito importante. Qualquer técnico do Goiás quer o Marabá no time. Cruzamento. Agora veio por baixo ali. Veio curtinha. Renato tentou. Acabou empurrando o jogador do Vasco. Está valendo. Araújo chegou. Antecipação foi boa ali. Do Alex. Ele tenta sair para o jogo. Opa. Falta. Em cima do Russo. Olha o Quadros. 12 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0 o Vasco. Mas o Goiás está chegando também. Chega com facilidade. Estou achando o Goiás melhor no jogo. Mais tempo de posse de bola. Chegando mais. Com mais facilidade na área do Vasco. Do que o Vasco na área do Goiás. Agora o Marcelinho para mim. Que é o jogador que pensa nesse time. Que tem que pensar nesse time. Eu não sei. Ele já esteve lá do lado direito. Já esteve lá atrás na lateral. Já veio aqui para o meio. Agora está lá no meio. Embolando lá com o Léo. Quer dizer. Eu sei. Eu acho que o Marcelinho pode ser o ponto. De modificar esse tipo de jogo do Vasco. Ou Marcelinho. Esporte vem e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser. Futebol merece a cerveja que sempre vai bem. A abraça do Arley. Bola passou ali. O Ellington Paulo subiu. Tentou na cabeçada. Acabou perdendo o lance. Vem o Dimba. O alcançou. Só tiro de meta que favorece a equipe do Vasco. Lucas, hoje é aniversário do Goiás. Mas o Vasco também quer comemorar. O time pode completar 200 dias sem perder em São Januário. A última vez foi no dia 18 de setembro de 2002 para o Santos. No Campeonato Brasileiro. É. O Santos do Diego, do Robinho. Foi a última derrota realmente do Vasco aqui dentro de São Januário. Já são mais de seis meses de invencibilidade. Foram 17 jogos. Aí. No confronto contra o Goiás. Foram 17 partidas. E o Goiás até hoje só venceu duas vezes. Foram nove vitórias o Vasco e seis empates. Chegada do Kleber. Sandinho vem na marcação. Ele toca na frente. Danilo se livrou bem. Invadiu a grande área. Pé esquerdo. Bateu. Bora desviou. Léo Lima. Toca de cabeça. Marcelinho de primeira para o Cadu. Bora. Bateu na cabeça do Cadu. Aos trancos e barrancos. Ele vai embora. Marcelinho pediu. Ele não deu. Acabou na sequência fazendo a falta o Cadu. Algo depois do jogo tem o troca de passos para você. Luiz Carlos Júnior. Daniel de Paula. Cláudio Vinícius Cerdeira. Analisando a arbitragem. E uma análise completa dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Vamos tocar aqui na frente. Aí o Souza encara. A marcação está no mano a mano. Ele com o Renato. Vai dar para o jogador do Goiás. Acabou que a gente vai ver o segundo gol do Cruzeiro. Já, já, hein? O Souza está apertando. O Renato está tentando tirar. A lateral é do Goiás. Vamos então ver o segundo gol do Cruzeiro lá no Bonubi. A narração é do Júnior. Olha o Maristis Aba. O David está acompanhando ali pelo meio. E é para ele! Gol! É gol do David. Alex David marcando para o Cruzeiro. 2 a 0 já no primeiro tempo em cima do São Paulo. Dimba. Marcação do Edinho. Vem o Dimba. Clareou na perna esquerda. Tocou lateralmente. Josué tentou deixar para o Danilo. Bola foi interceptada ali. E vem o Cadu. Vem na velocidade. Passa meio na frente para o Cadu. Na verdade, evidentemente, esse ataque do Vasco aí vai ser completamente outro, né? Durante o Campeonato Brasileiro. O Marques está contundido. O Valdir está se recuperando de contusão. E tem o Edmundo. O Lopes já declarou que o Edmundo vai jogar. É no ataque. Ele quer o Edmundo jogando na frente. No Campeonato Brasileiro. É Edmundo e mais 10, né? O ataque do Vasco já marcou dois gols. Cadu um e Souza o outro. Aí a informação do Kiko Menezes. Edinho. Rogério Corrêa. Toca na frente. Souza. Ajeitou para o Rogério. Quando tentou o drible, foi desarmado. Dimba. Toda hora o torcedor, quando o Dimba toca na bola, o torcedor grita. É esse, é esse, porque ele já jogou no futebol do Rio de Janeiro. O Dimba já jogou no Botafogo, né? Então sempre tem aquela rivalidade e aquela marcação em cima do Dimba. Marcação cerrada. Lembrando, Lucas, que Edmundo é o maior artilheiro em Campeonatos Brasileiros. Ele atingiu a meta de 29 gols no Campeonato Brasileiro de 1997. É verdade, um recorde realmente na história do Campeonato Brasileiro. Que agora esse recorde pode ser quebrado, né, Raul? Até porque a gente tem um Campeonato Brasileiro mais longo. Por exemplo, esse é um campeonato com mais jogos mais longo. Então esse recorde provavelmente vai ser quebrado. Vamos torcer para isso, né? É. Olha o cruzamento. Tirou dali, bem colocado, Kleber. Olha, chega de novo para o Vasco. Bom, a jogada do Léo Lima se livrou. O cruzamento veio rasteiro. Trabalhou o Fabão, meio desajeitado o Fabão. Chegou tocando na bola e escanteio. Esse é gente-meça, né? É. Já jogou no Flamengo o Fabão. Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Você vê o Cadu ali dentro da área. Cobrança do Marcelinho. Sempre com muito efeito. Ele toca de cabeça. Grande defesa do Arlen. Salvando o que seria o segundo gol do Vasco. Essa curva que o Marcelinho bota na bola é impressionante, hein? Rogério Corrêa, falta em cima do Dimba. O Lucas se falava há pouco sobre o Fabão. Uma das grandes preocupações do técnico Candinho é exatamente a defesa. O zagueiro Alexandre do Palmeiras foi contratado, mas ainda não está em condições de jogo. Danilo. Ela bateu no russo. A sobra de novo é do Goiás. Trabalhando o Caico. Ele toca com o Danilo mais uma vez. Marabá chegando por ali. Juzuel se apresentou pelo meio. Toque mais na frente. Olha o Araújo. Linda jogada do chute. Fábio defendeu. Depois tocou na bola. Incrível. Gol, 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 gol. O Vasco agora. Na jogada pelo meio. Toque rapidíssimo do Araújo. Olha só. Tocando de calcanhar. O Caico chegou para bater. Fábio defendeu. A bola ia descaindo ali. Ele deu um tapa na bola para garantir. Porque a bola ia entrar. Estava na direção do gol, pelo menos. Ali o Caico. Cobrança de escanteio. Cobrança curtinha. Na primeira trave. Marcelinho. Aqui para a correria, para a velocidade do Cadu. Arley. Jogo não para aqui. Jogo movimentadíssimo nesse primeiro tempo. 19 minutos. Falta que favorece o Vasco. Marcelinho. Mais uma vez, o Nancy, a falta em cima do Edinho. Souza. Souza bem recuado, vindo buscar jogo. Léo Lima. Rogério Corrêa. Lançamento. Para a subida do Russo. Lá do outro lado. Lá do direito. Olha o Leandro Smith em cima dele. E vem de novo o Goiás com o Danilo. Olha só que boa jogada, hein? Só que a devolução do Caico para o Dima. O Dima fez o corta-luz. Esperou o toque na frente. Só que aí o Caico tocou errado. Marabá. Camara com o Fabão. Lançamento lá na direita. Matou no peito. Teve dificuldades. O Kleber mais dominou. Ele com o Josué. Tem uma avenida o Josué na frente, hein? Vai embora com a bola dominada. O Josué tocou. Boa jogada. Araújo. Pé esquerdo bateu em cima do Fábio. Esporte vem e Premier Esporte no Campeonato Brasileiro. Duosoft. O tecido inteligente da pênalti. Mais uma vez aí a defesa do Fábio. Defesa segura com o gramado escorregadio. E olha, jogadores do Goiás, como a gente estava falando, né, Raúl? Com liberdade para bater para o gol. Exatamente. Com essa liberdade tem o seguinte. A defesa também joga com a maior tranquilidade. Que ficam aqui o Souza e o Cadu na frente. Cercados, vocês podem ver. A imagem agora não está mostrando. Cercados por um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Goiás. O Marcelinho tem que chegar mais. E alguém mais do meio campo, tem que chegar mais junto do Cadu e do Souza. Se não, agora, está um a zero vasto, está um a zero vasto. Uma jogada, uma belíssima jogada pela direita que veio a bola para trás. Um a zero vasto. E a outra bola parada no Marcelinho na cobrança de um escanteio. E que o Cadu cabeceou, o goleiro se virou lá para pegar. Mas o jogo está mais cadenciado pelo Goiás. O Marcelinho, mais uma vez a falta. Aconteceu em cima do Rogério e Corrêa. Alex, lançamento, o Souza faz o domínio. Aí o Souza toda hora tem que vir buscar, né? Olha só, o Souza aí. Acabou tocando mal na bola, vem o Goiás. Um a zero vasto, o gol do Souza. Gol marcado logo aos quatro minutos. Estamos com 21 minutos, primeiro tempo. E lá no Monovita, dois a zero para o Cruzeiro, hein? Olha a pressão que vai sofrer o Oswald de Oliveira logo contra quem? Contra o Vanderlei do Xemburgo. Está dirigindo o Cruzeiro. Olha a boa chegada do Kleber. Levou na linha de fundo, cruzamento, houve desvio. Bola vai sobrar para o Goiás. Marabá. Ótimo toque na frente. Olha o Jimbo, bateu. Bola direto para fora, mas teve desvio ainda, hein? É esse canteio que favorece o Goiás. E o Fábio dá uma bronca em todo mundo. E o Goiás está chegando fácil dentro da área do Vasco, hein? O Leal Lima agora conversa com o Fábio. O jovem Fábio, de 22 anos, atuou pelo Atlético Paranaense, atuou pelo próprio Cruzeiro. O Fábio fez já importantes defesas nesse primeiro tempo. Olha o que está parado. Está parado. O pessoal discutindo dentro da área. O Alçama da Costa, vamos ver se ele vai mostrar cartão. Está conversando com o Jimbo e com o Russo, né? Conversou com os dois ali, mas ficou só na conversa mesmo. Agora começa a gritar o nome do Edmundo. Caica na cobrança do escanteio, levantou na segunda trave. Bola aberta por ali. O Souza estava bem colocado para auxiliar a defesa. Vem o Alex. Marcelinho. Toca de primeira outra vez com o Alex. Marcelinho. Tenta o lançamento para o Russo. Agora chegou nele, conseguiu dominar. Marcelinho. Lançamento na direção do Souza. Batou no peito, veio esquisito. Estava com o jogador atrás dele na marcação. Bruno Lazzarone. Solta a bola na direita de novo. Marcelinho. Tenta sair da falta. Não conseguiu sair, hein? Houve a falta em cima do Marcelinho. Falta foi do Fabão. Se o Marcelinho botar na frente ali junto com o Fabão... Não vai dar para o Fabão, não. Mais uma vez o lance para você. Aí a cobrança de falta com o efeito. Mais uma vez, Arley. É incrível, hein? O Marcelinho, ele quando bota efeito na bola... Ele já cobrou um esquenteio assim. A cabeçada quase que o Goiás toma o gol. E agora, mais uma vez, era só o efeito. O Arley teve que dar um papo na bola. Todo mundo espera o cruzamento para a área. A bola vai direto para o gol. O bate de três dedos. Ela vai lá no goleiro. O goleiro não espera uma hora dessa. Vai buscar lá dentro da rede. Saiu o Marcelinho lá da direita. Vem aqui para a esquerda para cobrar esse escanteio. Aí o cruzamento fechado. Fechado demais. A bola já tinha saído. Nesta segunda tem Liga Futsal ao vivo para você. A partir das oito e meia da noite. E olha, é um clássico do sul do país. Em Jaraguá do Sul, Malvi de Santa Catarina. Enfrentando o Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul. Ao vivo para você nesta segunda Liga Futsal. Oito e meia da noite. Rousseau. Último toque foi do Leandro Smith. Jogador que, como já disse o Vitoriano Germão, está improvisado na lateral esquerda. E é uma preocupação do Candinho. O Candinho ainda não venceu sob o comando do Goiás, não. O Goiás foi campeão. Foi bicampeão goiano. Sob o comando do Nelsinho Batista. Que logo depois foi para o Flamengo. Foi comandar o Flamengo. E o Candinho está aí, né? Foram dois jogos contra o Ituano pela Copa do Brasil. Com dois empates de um a um. E o Goiás conseguindo a vaga nos pênaltis. E na estreia do Campeonato Brasileiro, dentro do Serra Dourada. O empate contra o Paysandu, que é um time enjoado, no bom sentido, né? O Paysandu. Empate por dois a dois lá no Serra Dourada. Marabá. Aí o Josué. Se livrou bem da marcação. Josué vai embora, hein? Ninguém deu combate. Ele tocou na frente. Ele chute cruzado. A bola quase sobrou para o Dimbach. Estava ali. E o Fábio saiu com muita precisão na hora certa para fazer defesa. Olha a repetição do lance. Araújo foi quem bateu na bola. Agora caiu o Rusco pedindo falta. O Arthur mandou ele se levantar. Diz que não houve nada. Renato. Último toque do Bruno Lazzarone. Afirmando para você que no intervalo você vai ver os gols dos jogos transmitidos pelo Premier. Jogos já encerrados, né? Vai aí Flamengo com o Thiago Mastroianni. O Figueirense e Corinthians com o Giovanni Martinelli. O jogo do Paraná contra o Atlético Paranaense. Está 3 a 0 para o Paraná. Começou aí 5 da tarde, que está no finalzinho. E você vai ver tudo isso no intervalo. De Vasco e Goiás. Opa. Agora achei que houve falta, hein? Mas o Arthur mandou seguir. Agora está marcando falta em cima do Dimba. Vamos rever o lance? É uma trombada que levou o Léo Lima. Trombada do Kleber. Puxo falta. E vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. Justo. Uma falta por trás. Não tem o que fazer. É amarelo nele. Danilo. Danilo número 10. O Goiás tem essa falta aí, ó. É, realmente foi por trás. A falta em cima do Russo. Agora olha a distância que fica. Entre a defesa do Vasco e os dois atacantes do Vasco. O Souza e o Cadu. Não dá. Olha o Andinho. Recebeu na frente. Puxou para o meio. Toca ótima bola para o Cadu. Invadiu o grande ar e o cruzamento. Pegou mal na bola o Cadu. E aí praticamente recuou para o Arley, né? Marcelinho. Muita disposição. Marcelinho brigou contra o Marabá. Melhor para o jogador do Goiás. Leandro Smith. Araújo. O Russo veio implacável na marcação em cima dele. Araújo conseguiu se livrar. Toca no Caico. Mais atrás o Marabá. Fazendo um bom lançamento. Na ponta direita. Kleber. Dominou. Chegou. Toca mais para o meio de novo. Caico se apresenta. Recebe. O copo foi do Bruno Lazzarone cortando. Fabão. Josué. Todo o Goiás no campo de ataque nesse momento, hein? Vasco 1 a 0. Gol do Souza marcado aos 4 minutos. Olha o Kleber. Está na frente. Condição legal do Josué. Se apresenta ali na linha de fundo. Cruzamento. Bola desviou. Edinho. Bata no peito. Tenta girar. Faz a proteção. Usa o corpo. Ainda o Edinho. Está valendo. O Abtron não marcou nada no lance. Olha o Josué. Toca no meio. Danilo. Dimba. Se livrou da marcação. Pé direito. Bateu. Jogou para fora. Esporte vem e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. É, deixar o Dimba livre. Olha, o Dimba, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado com 17 gols e marcou pelo Gama. Ele jogava pelo Gama no ano passado. 40 gols na temporada. Mas ele, deixar o Dimba livre é complicado. O torcedor do Goiás já viu o Dimba perder algumas oportunidades. Já ficou irritado com o Dimba. Mas ele, a qualquer momento, pode deixar o dele, né? Caíco. Araújo. Lançamento para o Dimba. Olha, devolução para o Araújo. Vai fazer. Tocou. Gol. É do Goiás. Araújo com a número 11. Numa linda tabela. Aos 30 minutos. Bola rolando no primeiro tempo. Olha aí a devolução do Dimba para o Araújo. Pé esquerdo na saída do goleiro Fábio. Um para o Goiás. Um para o Vasco. Estava custando, Lucas. Estava custando. O Goiás está tocando a bola muito melhor que o Vasco. Eu não sei o que o time do Vasco está fazendo todo aqui no seu meio de campo. Agora, o toque do Dimba de calcanhar para o Araújo foi sensacional. Merecia este gol de empate. É, que linda a tabela e que lindo o toque do Dimba. Araújo marcando dele. Ficou muita vibração aqui no banco do Goiás. O Candinho na chuva vibrando muito. É um gol importante. Olha o Fabão. Olha o que ele fez, hein? Souza dominou, prendeu. Tentou girar, ficou preso na marcação e falta do próprio Fabão. Fez a besteira e depois acabou cometendo a falta. O torcedor começa a gritar o nome do Marcelinho porque dali realmente é uma ótima oportunidade para o Marcelinho. Chegamos agora a 32 minutos. Você está revendo aí o gol do Araújo. E agora tem um grande momento o Vasco com o Marcelinho. Aquele velho ritual do Marcelinho. Ele ajoelha, parece que ele conversa, vai lá na bola, conversa um pouquinho com ela. Ajeita daqui, ajeita dali, arruma direitinho. Diz ele que aprendeu muito isso com o Zico. Acabava o treino do Flamengo, sentado e ficava vendo o Zico bater palco. Vamos ver se ele faz igual ao Zico. Já cansou de fazer, realmente cobra muito bem. De qualquer lugar do campo ele cobra muito bem. Bate muito bem na bola o Marcelinho. Autorizado, vai o Marcelinho, pé direito. Gol! É do Vasco! Marcelinho, que cobrança fantástica de pauta. Aos 32 minutos, primeiro tempo. Marcelinho é estrela também, tem de mundo que está chegando, mas o Marcelinho provou que está de bem com a torcida, porque a torcida adora ele. Cobrança na medida, o Arley nem se mexeu direito. Olha aí a repetição do lance, ó. Marcelinho, olha o Arley. Só parou e olhou. Ele ameaçou, Lucas. Quando ele viu que não dava, ele disse, ah, vou pegar lá dentro da rede mesmo. Agora o Marcelinho aprendeu com quem sabia, né? Esse foi o segundo gol do Marcelinho no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro do time na competição, com dois gols. É, dois para o Vasco, um para o Goiás. Danilo, Araújo, outra vez o Danilo. Tenta o lançamento na direção do Dimba, girou o pé esquerdo do Araújo. Condição legal, bateu em cima do Fábio, na sobra, para fora! E olha, o Danilo na hora que tentou bater na bola, foi prensado ali. E foi sola da chuteira na canela dele, tem certeza disso. Ele já era dúvida antes da partida, sentiu tudo. É, o assistente aqui desse lado não deu impedimento? Não sei não, hein? Olha aí a repetição que ele bateu, na verdade, numa dividida, né? O Alex foi com tudo ali em cima dele. Ele chegou batendo e o Danilo até agora está caído por causa desse lance. Foi no peito do pé dele. Ele, quando chutou, o zagueiro do Vasco deixou a perna. Então, o pé dele pegou na perna do zagueiro do Vasco, foi no peito do pé. Talvez menos problemático do que seria se fosse outra coisa que nós tínhamos pensado daqui. Chegou a acertar a trave. Agora, Raul Quadros. Só verdade, todo mundo diz o seguinte, há o Vasco do meio de campo para frente. É isso que você está vendo hoje nesse jogo. Tem problema ali na frente. O problema é que o Marcelinho, nas bolas paradas, está decidindo. Bateu dois ou três cornes ali de três dedos. Complicou a vida do goleiro Arley. Bateu a falta contra... ...ela mexida quando foi o que eu tinha que buscar. Agora, tem que aproximar mais ou o Bruno Nazaroni ou o Léo Lima na hora que o Vasco sai para o ataque. Porque estão ficando sozinhos na frente. ...e o Cadu. O gol foi numa jogada... ...o lateral direito do Rússia. Tudo bem. Falta a bola parada e as outras bolas perigona foram lance de bola parada do Marcelinho. Quer dizer, só isso para um Vasco não dá. Só... O Goiás, o Marabá, o Caíco, o Danilo, o Araújo, eles estão entrando ali como eles querem. Na verdade, se você é do frigir dos ovos, o Goiás teve mais chances de gol em jogadas pensadas e concatenadas, vamos dizer assim, que o Vasco. Bom, e na verdade, o Danilo está aí no campo de jogo, né? Aí, por outro ângulo para você, show de imagens realmente aqui no Sport TV e também no Premiere, mostrando esse belo gol de falta do Marcelinho. E quem deixou o gramado foi, na verdade, o Alex, né? Está ali fora, daqui a pouquinho vai retornar o zagueiro do Vasco. Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica. Quer economia? Chame o Super 15. Marabá. Kleber. Araújo ficou pedindo a falta do Caíco ali, e o Áfrio está marcando justamente a falta que favorece o Goiás. Do Bruno Lazzarone. Danilo dominou mal, acabou esquecendo a bola, perdeu o lance, bola volta para o Fabão. Ele com o Caíco, mata no peito o Bruno Lazzarone, dá o combate. Caíco girou duas vezes, conseguiu achar o espaço ali pelo meio. Marabá. Leandro Smith aparecendo do lado esquerdo. Marcação do Léo Lima. Aqui na frente, Araújo. Tem muita velocidade, né? E é muito inteligente, Araújo, ao todo o único gol do Goiás até agora. Vasco 2 a 1. Kleber. Ele com o Edinho, está com o mano a mano. Júzue, olha a tabela saindo, Júzue, está dentro da área, rolou. Kleber bateu o pé esquerdo no canto, o Fabio defendeu. Grande defesa, defesa importante no goleiro do Vasco. Aos 38 minutos, primeiro tempo do jogo. Kleber girou do jeito que a bola veio ali, ele bateu o pé esquerdo, deu muito trabalho. Olha aí a situação, ó. Já é a segunda vez que o Fábio salva o Vasco, é bom lembrar, que é um goleiro, inclusive, hein? Logo depois do jogo tem um troca de passes pra você. Luiz Carlos Júnior, Daniel de Paula, Cláudio Vinícius Herdeira, qualquer lance polêmico que tiver aqui, a gente vai no troca de passes conversar com o Cláudio Vinícius Herdeira, que vai falar a respeito de todos os lances polêmicos da partida. Você vai ter resultados, gols, participação dos repórteres de Sport TV e Premier, por todos os estádios, logo depois dos jogos, hein? Troca de passes pra você. É, já teve uma alteração que o Alex acabou. E logo depois ele não voltou mais, o zagueiro Alex. Na verdade, foi o Danilo quem chutou a perna do Alex. E o Alex sentiu mais do que o pé do Danilo. Volta do Bruno Lazzarone. Vou tentar ouvir aqui o Candinho. Candinho, pelo volume de jogo apresentado pelo Goiás, já merecia estar com pelo menos um empate? É, o futebol é assim, né? Eu acho que o time que tem o melhor padrão do jogo tá perdendo, que é o Goiás, que é o que joga a bola no chão mais rápido. Mas o futebol tem isso, uma bola parada decide. É, e Marcelinho, né? Eu diria até que eu completaria o que o Candinho falou. Bola parada e decide. Mas se você não tiver o Marcelinho, não adianta, porque o Marcelinho decide. Decide. O Candinho repetiu mais ou menos o que eu tinha dito aqui, né? O jogo tá mais... A cadeia do jogo é do Goiás. Caíco com o Edinho, os dois caíram. E o árbitro marcou a falta do Caíco. Mais de 40 minutos já do primeiro tempo. E olha, quarta-feira, nesta quarta-feira tem Copa do Brasil ao vivo pra você no Sport TV. Oito da noite, Figueirense-São Paulo. É jogo de ida. Lá direto do Orlando Scarpelli, em Florianópolis, você acompanhando com exclusividade mais um grande jogo da Copa do Brasil. Próxima quarta, Figueirense-São Paulo. E na quarta-feira o Goiás pega o Botafogo pela Copa do Brasil. É verdade, o Vasco deu sorte também no sorteio, porque o Vasco vai pegar o Bahia, primeiro jogo em Salvador. O segundo vai ser no Rio de Janeiro, né? E olha, vai ter mais cartão aí, hein? Ou não, vamos ver. Eram lá no Rússia. É, o árbitro anselmo da costa, me parece que ele tava correndo, tá? E a confirmação da alteração, pelo jeito que ele tava correndo, parecia que ele ia dar um cartão. Ele, eu acho que desistiu no meio do caminho. E é sempre... É verdade. Esperou dois jogadores em cima, tem um aqui entre os dois jogadores, mas não conseguiu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai Primeiro tempo Pois é, Lucas, vamos tentar chegar em algum jogador do Vasco aqui. Mais inteligência a área do Vasco proporcionou ao goleiro Fábio do Vasco duas ou três defesas extraordinárias, mostrando que é um belo de um goleiro. E a prova disso é que o Adinho voltou agora e disse Precisamos marcar o meio campo, fechar mais o meio campo pra não deixar o Goiás tocar a bola. O Lopes viu também o que nós aqui da Sport TV vimos e passamos pra vocês. Agora, concordo contigo, Lucas, se continuar a chover do jeito que tá chovendo, não tem mais toque de bola em São Januário. É verdade, olha, e o dilúvio que tava caindo em São Paulo veio pra cá, né? Olha aí, tá valendo o começo, o segundo tempo, a saída do Goiás, com muita chuva nesse momento aqui em São Januário. Marabá. Segundo tempo em andamento pra você, e olha, jogos já encerrados, né? Passando um, vitória, dois, grande vitória, do Vitória da Bahia, né? Lá em Belém por dois a um, Ponte Preta um, Juventude zero, São Caetano três, Criciúma dois. Grande vitória do São Caetano em cima do Criciúma, que tinha estreado com Vitória, jogando em casa. Olha o cruzamento, tá todo mundo escorregando aí, hein? Tá todo mundo patinando nesse gramado, muito encharcado, muito molhado. Mas tava chovendo quando eles saíram de campo, não trocaram a chuteira que não quiseram. É verdade. Ou não trouxeram a chuteira com... pra chuva, né? Bola desviada pelo Wellington Paulo, o escanteio que favorece o Goiás, lado direito. O abraço já aconteceu. Vai ter levantamento na grande área, pelo alto é mais fácil, né? Olha o Dimba, Fábio caiu, faz a defesa na cabeçada do Dimba. Primeira grande chance, primeiro grande momento desse segundo tempo com um minuto. E o Fábio já tendo trabalho de novo, Raul. E a gente comentava aqui no primeiro tempo que o Fábio, em alguns momentos, salvou o time do Vasco. E salvou mais uma vez, né? Nessa cabeçada. Quer dizer, vai ser difícil pro Vasco segurar. Se o Goiás continuar tocando a bola, conseguir tocar a bola nessa chuva, vai ser difícil pro Vasco segurar. Vem de novo o Goiás, olha aí, ó. Agora o Caíco foi quem caiu. Tá valendo. O Anselmo da Costa mandou tudo seguir. Vai ser muito mais difícil também pra arbitragem, né? Nesse jogo. Olha o Dimba. Preparou na perna esquerda, uma bomba. Gol! É do Goiás! Dimba com a número 9. A gente dizia que o Goiás já chegava com o perigo. E olha aí, um minuto no segundo tempo, quase dois minutos, ele bateu uma bomba. Uma pancada de pé esquerdo no canto do goleiro Fábio. Empatando o jogo de novo. Vasco 2, Goiás 2. Agora eu pergunto, Raul, o Fábio falhou nesse lance aí, da sua opinião? Eu acho que ele foi um pouco atrasado na bola. Eu acho que ele foi. Talvez possa ter escorregado ali, não sei. Ele foi um pouco atrasado na bola, mas não adianta. A bola tá pesada, a bola já tá mais rápida, né? Vai dar essa chuva por aí. Vai ser complicado isso aí. Vai ser até como você falou, pro juiz. E vem de novo o Goiás. O Goiás, ele manda com esse gol logo no início do segundo tempo. Segundo gol do Dima, do Campeonato Brasileiro. É, já vai aí brigando pela artilharia. Olha o Araújo escorregando. O Rogério Corrêa também escorregou. A bola bateu nas costas ali do Caíco. Vai ser difícil a bola rolar. E principalmente, os jogadores se manterem nesse gramado muito molhado, hein? Ô, Lucas. Em relação às chuteiras, o Raul falou há pouco aí. Eu consultei aqui o roupeiro do Goiás. As chuteiras de trava longa estão aqui no banco de reservas do Goiás. Deviam estar nos pés dos jogadores. É, nos pés dos jogadores. Exatamente isso. Porque agora, do jeito que eles estão patinando, vai ter que começar a trocar chuteira daqui a pouquinho. Se bem que a chuva agora começa a diminuir um pouco, né? Mas continua muito forte. Fulso caiu, pediu a falta. O Áfrio estava muito perto do lance. O Anselmo da Costa, gol marcando. Mais uma vez o gol do Dimba aí, né? Bola foi lá no canto direito. O Fábio pulou, não achou. Bola lá no canto. Gol do Dimba. É, dois a dois. Faz com o Goiás. E foi uma lambada também, né? É verdade. Você vê a barreira do Goiás sendo formada nesse momento. Três, quatro jogadores. Mais uma vez o Marcianinho. Sempre ao perigo. Qualquer lugar do campo ele bate, bate muito bem. Bota muito efeito na bola sempre. E com essa bola molhada, pesada, então vai ser mais difícil ainda para o Arley. Vai o Marcianinho. Pé direito, uma bomba. Ah, ele espalmou. Ela chega para o Leandro Smith. E aí, lateral, que favorece o Vasco. Mais uma vez o lance aí. Como o Arley espalmou no esquisito. Porque a bola vem, além de vir molhada, pesada, ela vem com efeito, né? Ela vem mudando a direção na hora. Confirmando os jogos transmitidos pelo Premier. Jogos já encerrados. Bahia 1, Flamengo 2. Você acompanhou com a transmissão do Thiago Mastroianni. É, e olha, o Luiz Fabiano acaba de marcar um para o São Paulo de pênalti, hein? Três para o Cruzeiro, dois para o São Paulo. Bahia acabou perdendo para o Flamengo por 2 a 1. Lá em Salvador, você acompanhou com o Thiago Mastroianni. Figueirense 3, Corinthians 3. Você acompanhou com o Giovanni Martinelli em Florianópolis. Paraná 3, Atlético Paranaense 0. Você acompanhou com o Jasson Goulart. Daqui a pouquinho, logo depois do jogo, tem um troca de passes para você. É difícil até de enxergar o gramado aqui da cabine. É impressionante a chuva que está caindo. E para você também. Olha essa imagem aí. Você vê como está caindo água aqui em São Januário, viu? Permanecendo esse resultado, o Flamengo vai ser o único clube carioca a vencer no Campeonato Brasileiro. Já que Vasco e Fluminense, cada um tem um empate e uma derrota. Verdade. Ontem o Fluminense empatou com o Fortaleza 1 a 1. Atlético Mineiro 0 a 0 com o Santos. Curitiba perdeu para o Inter no Couto Pereira em Curitiba. 1 a 0 para o Inter. E Grêmio 3 a 1 no Guarani. Olha, quem ajeitou para a cobrança dessa falta foi o Fabão. Ele toma muita distância. Ele vai mandar uma bomba, hein? Vai uma pedrada no Fabão. Pé direito, a bola desviou. Gol! É do Goiás! Fabão na cobrança de falta. A bola desviou, matou o goleiro Fábio. 6 minutos, segundo tempo. Virada do Goiás aqui em São Januário. Eu dizia, ele bate com muita força. A bola desvia, olha aí. Bateu no braço do jogador do Vasco e matou completamente o Fábio. 3 para o Goiás. 2 para o Vasco. Raul Quadros. O Goiás bateu no jogador do Vasco, bateu no chão e tomou aquela força, né? E não dá, não dá. O Goiás está merecendo agora o resultado que devia ter feito no primeiro tempo. Lamentável para o Vasco, mas enfim. Gol! Gol! Bruno Lazzarone. Vem o lançamento na direção do Marcelinho. Bola completamente errada para o Marcelinho que está ensopado, né? E olha, amanhã tem Arena Sport TV a partir das 2 da tarde. E você vai ter em debate Campeonato Brasileiro, Fórmula 1. Vamos ter convidados especialíssimos. Técnico Wanderlei do Xambuco estará amanhã no Arena Sport TV como um dos convidados. E também o piloto Pedro Paulo Diniz. Dentro do Arena Sport TV, olha, imperdível amanhã às 2 da tarde com Kleber Machado ao vivo. E todos os convidados, Wanderlei do Xambuco, Pedro Paulo Diniz. E daqui a pouquinho tem o troca de passes. Luiz Carlos Júnior, Daniel de Paula, Cláudio Milice Herdeira. Daqui a pouquinho com o resumo completo de toda a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vem de novo o Goiás. Lançamento do lado esquerdo. A bola vai chegar para o Danilo, hein? Vai alcançar o Danilo. Rogério Corrêa vem na marcação. Danilo tentou se livrar, não conseguiu. Girou bonito. Se livrou da marcação. Cruzamento. Era na direção do Caico. Vamos então ver o gol do Luiz Fabiano descontando lá para o São Paulo. Gol de pênalti. A narração é dele. Jota Júnior. Luiz Fabiano. O Cruzeiro vai vencendo por 3 a 2. Vai conquistando uma grande vitória. E vai botando mais pressão ainda para cima do São Paulo. Oswaldo de Oliveira. Marçalinho. Você vê que a bola já está começando a ficar difícil da bola rolar, né? Já vai ficando presa na água a bola no gramado de São Januário. Aí o Souza reclamando do lance anterior que ele foi tocado ali, havia sofrido uma falta. O áprio não deu, segundo o Souza. O gol do Fabão foi o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. É, o Fabão tomou uma distância muito grande para cobrar essa falta. Acreditou no lance. Méritos para ele, né? E olha, mais um pênalti para o Cruzeiro lá no Morumbi. Daqui a pouquinho o David já converteu um numa cobrança de pênalti, né? Daqui a pouquinho você vai ter as informações aí se o Cruzeiro, com o David, conseguiu ou não marcar o gol. Cobrança de pênalti. Ele ficar aqui, ó. Se o técnico Antônio Lopes quiser fazer uma mudança, um ataque, ele pode contar com o jovem Anderson, o atacante do banco de reservas. A informação do Kiko Menezes. Sute de longe. Bola direto para fora. Só para completar a outra. Desculpa, a outra opção ofensiva é o Danilo, só que ele é meio campo, Lucas. É, mas olha, está complicado agora, hein? Porque o negócio agora, a gente viu o Léo Lima batendo de longe. E o negócio agora, Raul, é realmente tentar arriscar essas bolas de longe, porque gramado molhado não vai chegar com bola rolando, com toque de bola não vai chegar, né? Aquilo que nós estávamos conversando. Vai ser difícil o toque de bola, embora ainda o campo de São Januário está muito bom. Mas está chovendo demais. E chutando de longe, sabe qual é que é? Aquela do Fabão. É. Acaba lá dentro. A chuva continua, voltou a ficar muito forte aqui, hein? Souza brigou pela posse de bola. Vamos ter uma alteração agora. Entrada justamente do Anderson, né? O Anderson entrando com a número 18. Segunda alteração que faz o técnico Antônio Lopes. Já confirma a substituição, Lucas. É porque, olha, está difícil até de ver, né? Do outro lado ali, quem foi que saiu? O Anderson entrou para a número 18. Chegada do Russo. O último toque foi do Leandro Smith. Aí esse canteio favorece o Vasco. Vai o Marcelinho de novo. Vai tentar botar aquela curva na bola. Você está revendo que o Leandro Smith tropeçou, mas realmente foi o último a tocar. Marcelinho, aí a cobrança. A bola passou por todo mundo, passou na boca do gol, saiu do outro lado. Lucas, alteração no Vasco. Saiu o lateral esquerdo, Edinho, para a entrada do Anderson, atacante. Aí o Edinho saindo com a número 6, então a entrada do Anderson com a número 18. Mais poder ofensivo, né? As opções do Candinho para o segundo tempo. Tem o Kiko, o goleiro reserva, Gustavo lateral, Rodolfo zagueiro, Thiago meia, ao esse ano e meia, Wando e Giuseppe, dois atacantes. Lançamento na direção do Araújo. Tenta se livrar, conseguiu botar na frente o Araújo, toca mais para o meio. Olha a chegada do Danilo, limpou para a perna esquerda, linda jogada no cruzamento. A bola passou. Sobrou limpinha com o Rogério Corrêa, linda jogada do Danilo. Vem de novo o Vasco. É impedimento marcado. Agora a torcida ficou revoltada com o assistente aqui, o Adriano Augusto Lucas. O abraço de falta. Já foi feita, a bola era para o Araújo. Também chegou o Kaico por ali. Atrava do Goiás. Toque na frente, é bom. Olha a chegada do Goiás, o lançamento era para o Dimba, Fábio saiu. Está jogando com o Russo, tenta botar velocidade na jogada. O Vasco vai perdendo 3 a 2. E olha que virou o intervalo, vencendo o Vasco por 2 a 1, né? Aí depois tomou o gol no primeiro minuto do segundo tempo com o Dimba e aos 6 o Fabão virou o jogo para 3 a 2. Marcelinho. Léo Lima. Russo. Botou na frente o Russo. Vai tentar chegar. Acabou caindo. O Apto achou que ele forçou o lance. Não houve nada. Mais uma vez aí a jogada. Bruno Lazzarone. Falta em cima dele. Agora o Apto estava bem perto do lance. Marcou. É um castigo para todo mundo, né? Para o Anselmo da Costa, que é o Apto. Para os jogadores jogar debaixo de uma chuva como essa. É um castigo muito grande. Russo fica sem opção. Prefere tocar para o Rogério Corrêa. Passera para o Sousa, mas foi completamente errado. Pegou outra direção. Completamente diferente. A bola está por dificuldade já. E a bola para rolar, né? Dimba. Fez um gol logo no início do segundo tempo. O Dimba, que foi o gol de empate. Falta do Wesley em cima dele. Daqui a pouquinho tem troca de passes para você, Luiz Carlos Júnior. Daniel de Paula. Cláudio Viliço Herdeira. Analisando toda essa segunda rodada do campeonato. E olha, resultados surpreendentes. Equipes visitantes conseguindo grandes resultados, hein? E olha, cartão amarelo para o Caico. Demorou na cobrança. É, agora são três os cartões para o time do Goiás. Leandro Smith, Caico e Danilo. Caico preparou na perna direita. Tentou o toque. Russo levou a melhor. Aí o passo foi completamente errado. E o Caico foi expulso, hein? Está expulso, Caico. Porque o Russo, depois que soltou a bola, o Caico acabou pegando o jogador do Vasco. Já tinha o cartão amarelo. Segundo amarelo. Expulsão com 15 minutos. É, mas sinceramente não sei também se o Caico teve a intenção de chegar ali. Para mim, na passagem, ele se chocou com o jogador Russo, mas não teve a intenção de tocar no jogador do Vasco. Mas, enfim, o árbitro interpretou como o Caico. O tempo está esquentando ali, ó. O Caico não quer sair de campo e os jogadores do Vasco fazem pressão para que ele saia pela lateral ao invés de sair pela linha de fundo. Ele, evidentemente, Vitorino, ele vai escolher o caminho mais longo, mais difícil, né? É. Ele é recordista. Dois cartões em menos de um minuto. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Kaiser, futebol merece a cerveja que sempre vai bem. Bom, agora sim, o Caico, mais uma vez o lance aí, ó. É, Raul Quadros, eu quero a sua opinião. Tenho certeza que o Cerdeira também vai comentar sobre esse lance, sobre essa expulsão, porque é um lance polêmico, realmente, do jogo. E o Cerdeira vai comentar na troca de passos. Queria ouvir a sua opinião. Você achou que houve maldade? Ele quis atingir o Russo mesmo? Não diria que houve maldade, que ele queria atingir, mas, sem querer, também é falta. E foi falta. E, por isso, ele foi expulso sem... Agora, eu estava aqui, o mais preocupado é com essa mexida que ele, que o Lopes fez. Botou o Anderson, 18, tirou o Edinho, lateral esquerdo. Ele puxou o Lazzarone para a zaga, né? E adiantou lá o Russo. O Russo agora está lá na frente, olha lá. Cruzamento, a bola batendo em dois jogadores do Goiás. Torcedor ficou pedindo toque no braço do jogador do Goiás. Esquentei agora do outro lado. A pressão é do Vasco. Vai perdendo por 3 a 2. Chegamos a 17 minutos, segundo tempo. E agora vai na base da pressão, né? O Vasco vai fazer a terceira alteração e última no jogo. Vai entrar o jovem Danilo, meio campo. Vem com o braço do escanteio. Fechado com o efeito da bola. Passou por todo mundo, passou também pelo Arley. Teve desvio, é o terceiro escanteio seguido, hein? Completando a informação, quem sai do time do Vasco é o Rogério Correia para a entrada do Danilo. É, vai para o tudo orado agora o Antônio Lopes, que coloca o Danilo. O Rogério Correia é um jogador de contenção. Às vezes até era zagueiro ali, o Rogério Correia dá uma mão de zagueiro. E agora, ele vai para o tudo orado, o técnico Antônio Lopes. Vai o Marcelinho de novo para a cobrança, com o efeito. Jogou lá dentro, é o gol. Gol! É do Vasco! O Wesley, completando dentro da área, aos 18 minutos. É o segundo tempo de jogo. E olha que o Marcelinho, ele pegou de uma forma diferente agora na cobrança. Olha aí como ele bateu. Não bateu com tanto efeito assim. A bola veio por baixo. O Wesley, qual número 14. Entrou no primeiro tempo. O zagueiro. E empata para o Vasco. Três para o Vasco. Três para o Goiás. Ele bateu primeiro do lado esquerdo. Cheio de graxa, cheio de efeito. Complicou o ataque do Vasco que estava chegando. Ele veio para o outro lado para bater. Novo corner. Aí bateu no pé do Wesley para decidir a jogada. Esse foi o primeiro gol do zagueiro Wesley, que ainda é júnior do Campeonato Brasileiro. Lembrando que foi ele que desviou a bola no terceiro gol do Goiás. Lucas. É, a bola desviou nele. Então agora ele está se redimindo, vamos dizer assim. Claro que ele não teve culpa nenhuma no lance do gol do Fabão. A cobrança de falta do Fabão. Estava lá ali na frente, né? A bola não podia bater nele. Mas agora faz um gol importantíssimo para o Vasco Wesley aos 18 minutos. Candinho está sendo chamado a atenção aqui. Reclamou da entrada no Dimba e tomou uma bronca do ar. O Dimba está até agora reclamando, hein? Vamos aproveitar essa paralisação para ver o quarto gol do Cruzeiro lá. Narração é do Júnior. É o David. Camisa 9. Pé direito. Gol! É mais um do David. Olha o cruzamento fechado. Tranquilidade do Fábio. Então o David já chega ao terceiro gol na partida. Um do Alex, três do David. Quatro para o Cruzeiro, dois. Para o São Paulo. É, e olha, foi uma maldade realmente. O Dimba caiu. O Vasco pisou ali no braço dele. Vem o Goiás. Três a três. O jogo com seis gols até agora. São seis gols aqui, seis gols lá no Morumbi também. Olha o Dimba. Pegou de primeira. Fábio defendeu. Podia ter entrado mais com a bola. Se apressou. Ficou nervoso. Bateu mal na bola. Exatamente o que o Candinho falou aqui. Agora vem com a bola. Vem com a bola. Vem com a bola. Mais uma vez o nosso Tudimba aí para você. Continua três para o Vasco. Três para o Goiás. Vem de novo o Danilo. Foi falta em cima dele. Aí o Fernando Alonso, piloto espanhol da Renault, que acabou sofrendo um acidente no grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Passa bem. Ele foi levado para o centro médico do Autódromo de Interlacos. Lá ele teve uma ressonância magnética. Submeteu uma tomografia computadorizada também. Eletrocardiograma. Está tudo bem. Está passando bem o piloto espanhol, Fernando Alonso, da Renault. Sofreu um acidente. Logo depois do acidente dele, acabou a corrida, né? Olha o cruzamento aí. Tirando o Léo Lima. Toca de cabeça para trás o Danilo. Não tinha ninguém. Olha como a bola parou, né? A bola não quicou, não. Agora ela parou ali na água. Continua chovendo forte aqui no Rio, aqui em São Januário. Dimba. E olha, até que está aguentando bem. Eu dizia, 15, 20 minutos. A gente está com 22 no segundo tempo. E o gramado ainda está aguentando. Agora que mostra sinais mais claros de que a bola está parando realmente. A drenagem não está dando mais conta, né? Falta que favorece o Goiás. Você está revendo o lance? Falta do Wesley em cima do Dimba. Mais uma vez vai o Fabão. Está acreditando de novo o Fabão. Fez um gol de falta. A bola desviou no Wesley. Você vê aí. 17 faltas do Vasco, né? 25 no Goiás. Está de bom tamanho, né? Com essa chuva toda que está aqui. São três jogadores da barreira. Protegendo o canto direito do goleiro Fábio. Agora chegando o quarto ali, que é o Russo. E o Afro está dizendo que a barreira está muito perto. Deus chega para lá. A barreira tem que ficar dentro da área, né? O ancião da costa já pediu ali. Vai o Fabão. Pé direita. Opa! Sport TV. Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasilca. Perfeita em todas as posições. Passamento na direção do Anderson. Agora chegando com o Danilo. Danilo vai embora, né? Deram espaço para ele, vai embora. Chegou o Kleber já na marcação. Ainda o Danilo. Está entrando com muita vontade de mostrar serviço para o técnico Antônio Lopes. Marcelinho. Ainda o Marcelinho ficou pedindo a falta. E o Afro está marcando a falta que favorece o Vasco. Qualquer falta agora é um perigo. Com essa chuva toda, já é um sufoco terrível para o Arley, o goleiro do Goiás. Ainda mais com o Marcelinho em campo. São dois jogadores da barreira. Marcelinho bateu. Bruno Nazarone. Olha aí, a bola não está mais rolando direito não, hein? Chute de longe. Arley. Segue a defesa no canto direito. E olha, o Afro, aquela hora ali, olha aí. O que é isso, hein? O Léo Lima, ele apagou. Na verdade, o spray do Anselmo da Costa, para delimitar ali onde ia ficar a barreira, ele foi lá e passou o pé por cima. Porque com a água, né? Molha ali rapidinho, apaga tudo. É, e mais um lanço para o Cerdeira comentar no final, no troca de passe, porque realmente essa aí eu nunca tinha visto. Desde que foi implementado esse esquema aí do spray, né? Para dizer onde é que a barreira tem que ficar, eu nunca tinha visto isso, não. E o Atron não viu, evidentemente. Se tivesse visto, poderia até expulsar o Léo Lima. E o Bandeira, será que não viu? É. Acho que ninguém viu, né? Araújo. Olha aí, não está mais conseguindo dominar a bola, Araújo. Agora está rolando com muita dificuldade, realmente. Marcelinho. Bola para o Léo Lima. Vem na direita. Vem na marra, na raça, na disposição. Vasco tentando o quarto gol. Goiás se defendendo. Marcelinho. Toca do outro lado. Cadu preparou o pé direito. Pateu em cima da zaga. Ganha o escanteio Vasco com o chute do Cadu. Você vê a marcação do Renato. Mano a mano ali com o Anderson. O Souza também é muito alto. Souza tem 1,85m. Está dentro da área. Foi lá o Marcelinho de novo, hein? É, vai o Marcelinho. Fica o Léo Lima fora da grande área por ali. Está aí a cobrança fechada. Tirou a zaga no Goiás. Amanhã dentro do Arena Esporte TV, a partir das 2 da tarde, Vanderlei do Xemburgo é um dos convidados. E também o piloto Pedro Paulo Diniz. Amanhã ao vivo com o Cleber Machado no Arena Esporte TV, a partir das 2 da tarde. Torcida cresce de novo, hein? Acorda de novo aqui em São Januário. O braço agora foi curtinho, Danilo. Fora da grande área, faz o levantamento. É do Vasco! Cadu com a número 7. Subiu sozinho dentro da área. Cabeceou no canto direito. 27 minutos, segundo tempo de jogo. O Vasco faz o quarto gol. 4 para o Vasco. Cadu! 3 para o Goiás. E olha que de novo o Raul Marcelinho resolveu mudar a cobrança. Escanteio, todo mundo esperava a bola levantada. Ele tocou com o Danilo e partiu do Danilo o cruzamento crocador, hein? A bola parada do Marcelinho complica, complica mesmo. Ele sabe o que ele faz com a bola, ele sabe aonde bota a bola e como vai bater na bola. Aí fica difícil. Não há toque de bola com chuva que resista a esse tipo de jogada do Marcelinho. Esse foi o segundo gol do Cadu no Campeonato Brasileiro, que ao lado do Souza e Marcelinho são formos artilheiros do Vasco no Campeonato. É, e que jogo, hein? Com sete gols já nesse segundo tempo. 4 a 3 para o Vasco. O Goiás virou 2 a 1 o intervalo. O Goiás virou para 3 a 2 e agora o Vasco vira para 4 a 3. E olha, debaixo de muita chuva, hein? Mas as equipes se superando com raça, com disposição. E não tem nada definido. Olha o Goiás. Danilo. Foi falta por trás em cima do Danilo. Mas saí cartão, cartão amarelo para o Cadu. Acabou de fazer o gol agora premiado também com o cartão amarelo. Esse é o segundo cartão amarelo do Cadu no Campeonato Brasileiro. É Marcelinho, Souza, Cadu e o Wesley. Foram os autores dos gols do Vasco. Araújo, Dima e Fabon marcaram para o Goiás. Vem o Fabon de novo, pé direito, uma bomba. Bola direto para fora. Num detalhe, com um detalhe, né? Nos 4 gols do Vasco, nos 3 gols, o Marcelinho participou em 3. Um de falta e dois em cobrança de escanteios. Um para o Wesley marcar e o outro para o Cadu marcar. Verdade. Bolas paradas. O Wesley. Você olha ali o Candinho, né? O Candinho com toda a sua preocupação, 4 a 3. O Goiás que estreou empatando com o Paixandu 2 a 2. E o Vasco foi conquistando a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. E vai mantendo aquela longa invencibilidade, 200 dias de invencibilidade, dentro de São Januário Vasco. Marcelinho. O Marcelinho já chegou caindo no lance, né? O Salmo da Costa estava ali, viu tudo, mandou seguir. Pulsou para o Marcelinho. Olha o Marcelinho, vai botar na frente. Toca no meio. Léo Lima vai carregando com dificuldade, quase toda a água, quase toda a chuva. Lindo, enfiada de bola. Veio gol pintando. Gol! É do Vasco! Anderson com a número 18. Um toque lindo do Léo Lima para ele, pelo meio, enfiada de bola. Tinha um buraco na defesa do Goiás. Trinta minutos, segundo tempo. É o quinto do Vasco. Olha só que jogada. Léo Lima. E aí, o Anderson, cara a cara com o Arley. Não perdoou. Cinco para o Vasco. Três para o Goiás. Raul Quadros. Oitavo gol do jogo, hein, Raul? Que jogão. Esse jogo começou com festa, com criança, com Edmundo chegando. Com palmas, com gritos da torcida. Com chuva. Enfim, teve de tudo. E oito gols. De bom tamanho. Agora, agora, o... A ausência do Caico no meio campo do Goiás acabou com o esquema do Goiás. Mas acabou mesmo. Danilo preparou na perna esquerda. Vai bater, bateu. Quase marca o sexto gol do Vasco, Danilo. No. Goiás vai mudar a entrada de Gustavo. Camisa número 13, a lateral de formação, de fato, para a saída de Kleber. Camisa número 2, que estava sendo improvisado na posição. E esse foi o primeiro gol do Anderson no Campeonato Brasileiro. Vai o Marcelinho, para a cobrança do escanteio. Está em um levantamento. Olha a bola desviada. A Arley ficou no meio do caminho ali. Você vê que a bola não está quicando, né? Ela bate no gramado e ela fica. Russo. Um pouco mais atrás. Ficou pedindo a falta do Anderson. O árbitro não deu. E vem o Goiás de novo buscando o contra-ataque. 5 a 3 para o Vasco. Daqui a pouquinho tem troca de passes para você. Tem lances polêmicos. O Claudio Vili Cedeira vai comentar. Inclusive a expulsão do Caico também. Olha o Goiás chegando. Pode pintar. Dimba. Ajeitou. Leandro Smith. Bateu prensado. Achei até que dava para o Dima ter batido antes na bola, né? Ele demorou um pouquinho para bater. Quando rolou para o Leandro Smith, já tinha marcação em cima dele. Olha aí a repetição. Quem desviou ali foi o Wellington Paulo. Danilo. Ótima enfiada de bola. Leandro Smith está dentro da área. A bola parou. Tocou mais atrás de novo. Danilo vai fazer o levantamento. Cruzou na medida. Gol! Mas não estava valendo mais nada não, hein? O assistente já marcava o escanteio. O Dima vai em cima do Anselmo da Costa. Está inconformado o Dima. Olha aí. Lance polêmico. A gente estava falando de Claudio Vili Cedeira. De lance polêmico. Mais um aí. Andinho está aqui na bronca. Mais um. Pelo que eu estou vendo aqui. Olha o Bruno Lazzarone. O Dectar está dentro. Bem dentro da pequena área já. E o Dima cabeceando. Eu tive a impressão desse ângulo, né? Que não tinha impedimento no lance, não. Bom, a não ser que ele tenha marcado o impedimento do Araújo, que estava ali também. Enfim. Daqui a pouco a gente vai ver de novo esse lance. E a gente vai tirar dúvida com relação ao Araújo. Porque o Dima, ao que parece, pelo menos a impressão que a gente tem, é que realmente não estava impedido. E vamos ouvir o Cedeira, né? Que é quem sabe disso aí, né? O Gustavo já está em campo. Gustavo que entrou na vaga do Kleber. Para o número 2. Saiu o Kleber 2. Entrou o Gustavo 13. O torcedor volta a gritar o nome do Edmundo, que hoje foi apresentado. A torcida desceu de helicóptero aqui em São Januário. E olha, Kiko Menezes, até vou perguntar para você, porque existe a possibilidade até do jogo de estreia do Edmundo sendo o Maracanã contra o Corinthians. É isso, Kiko? Pois é, Lucas. O Vasco enfrenta vitória no próximo domingo na Bahia. Os dirigentes do Vasco acham que, por causa da festa, da comemoração, aqui em São Januário, seria mais importante que o Vasco estreasse o Edmundo no jogo seguinte, na quarta-feira, contra o Corinthians. Inclusive, marca também a volta do Marcelinho jogando contra o ex-clube. Pela primeira vez, o Marcelinho enfrenta o Corinthians. A diretoria do Vasco, portanto, acha então que essa seria a data perfeita para a estreia do Edmundo. O problema é que o estádio de São Januário talvez não seja capaz de suportar tantos torcedores assim, né, Lucas? É verdade, aí o jogo pode até, quem sabe, passar para o Maracanã. Vamos ver para comportar, porque seria um apelo muito grande, né? E olha, terminou o jogo lá no Morubi, hein? Cruzeiro 4x2. Olha a pressão que vai sofrer o Oswaldo de Oliveira. E essa pressão no Oswaldo de Oliveira, depoimentos e percussão do jogo, tudo isso dentro do troca de passes. Você vai acompanhar daqui a pouquinho, logo depois, que o jogo Vasco e Goiás está 5x3 para o Vasco. O Russo levou agora um cartão amarelo, o jogador do Vasco. Aí a cobrança do Russo. Fala devolvida e o grito de Olé. Russo. Léo Lima. E olha, eu explico para o assinante por que que a gente está com 35 do segundo tempo. E ainda, e já acabou o jogo lá no Morubi. Porque o jogo aqui começou com muito atraso, né? O árbitro em São Paulo da Costa não queria começar o jogo antes que todo mundo estivesse fora ali do gramado. Todo mundo que não estava credenciado, ele pediu para se retirar. Por isso o jogo atrasou exatamente 10 minutos. Nós estamos com 35 do segundo tempo e o jogo lá no Morubi já acabou. Araújo. Toca na frente. O passe era para o Dimba. Melhor para o Russo que tirou dali. Toca de calcanhar do Léo Lima. Deu certo para o Danilo. O Danilo foi quem fez o cruzamento para a cabeçada e o gol do Cadu. Lucas. Bom, e agora já estamos para todo o Brasil, toda a rede, acompanhando aqui no Rio de Janeiro, Vasco e Goiás. Vasco 5 a 3 em cima do Goiás. Vasco que terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 1. O Goiás logo no início do segundo tempo virou para 3 a 2. Depois só deu o Vasco até o Raul Quadros. Falava da expulsão aos 15 minutos do segundo tempo do Caico. Que desestruturou completamente o Goiás, né Raul? Essa expulsão do Caico desestruturou o meio campo, que estava muito bem armado, desestruturou também a chuva, o toque de bola do Goiás. E o Vasco cresceu na partida, evidentemente. O Marcelinho arrebentou o jogo, bateu o pó, né? Cobrança de falta. Vai, Lucas. Danilo faz o lançamento. Olha a sobra do Josué, pode bater. A perna direita caiu. Não houve nada no lance. É, Marcelinho fez a diferença, né Raul? Fez a diferença, o lateral direito do Vasco também, o Russo também jogou muito bem. Depois o Lazzarone veio para a lateral direita, ele meteu o Anderson no time, botou, tirou o Edinho e botou o Russo para frente. Quer dizer, é o Russo aí com a bola. Quer dizer, o Antônio Lopes também teve méritos nessa virada do Vasco. A chuva, a saída do Caico, o Lopes, enfim, parabéns ao Vasco. Lucas. Pois não, o que foi? Sem dúvida, a grande contratação do Vasco para esse campeonato brasileiro foi o Edmundo. Mas o Vasco também trouxe outros quatro reforços para o campeonato. São o Anderson Lopes, o Alex, o Ricardo e o da Silva. Vai você. Olha aí a chegada do Goiás e foi falta realmente. E foi falta em cima do Wellington Paulo. Pois é, todos esses jogadores foram contratados ao Madureira. Agora, o detalhe, Lucas, é que o Madureira também já revelou dois jogadores importantes para o time do Vasco. O Souza e o Léo Lima. Além, é claro, do Marcelinho que começou nas divisões de base do clube. O Marcelinho que fez o segundo gol do Vasco, na verdade. O Souza marcou primeiro, depois o Marcelinho na cobrança de falta marcou. O Cadu acabou marcando no cruzamento do Danilo, o Anderson também e o Wesley, né? O Wesley foi quem marcou o gol de empate. Foram os gols do Vasco e o Goiás marcou através do Araújo, depois do Dimba e depois do Fabão. O Goiás que, no início do segundo tempo, foi um início fulminante do Goiás. Com o primeiro minuto, o Dimba acabou empatando 2x2. Estava 2x1 para o Vasco no intervalo e o Fabão depois virou os seis minutos. Quer dizer, com seis no segundo tempo, o Goiás vencia por 3x2. Depois o Vasco buscou a virada e conseguiu 5x3 com muita chuva aqui no Rio de Janeiro. E como disse o Vitorino Chermon lá debaixo, debaixo dessa chuva toda, o Caico foi... é um recordista de expulsão. E um minuto ele levou dois cartões, o amarelo e o vermelho. E aí atrapalhou o time, mas essa expulsão aí pode ser um lance polêmico. O torcedor do Goiás pode estar reclamando até agora. O Cedeira vai analisar aí no troca de passes também. Araújo está ali no meio, girou, dois jogadores em cima. Fica difícil para o Araújo. Ele tentou a jogada individual. Foi bem colocado o Bruno Lazzarone ali para atirar. Abraça do Leandro Smith. Olha, Lucas, a direita do Danilo. Vamos lá, informação. A diretoria do Goiás contratou 3 laterais para tentar suprir a falta dos laterais. Vai com você. Bom, a chegada, Marabá trabalhou na perna esquerda, depois rolou para o Danilo. Está na linha de fundo, limpou o lance, pé direito. Fábio defendeu. Vai lá, Vitorino. São 3 laterais os contratados pelo Goiás essa semana. Gaúcho, Luciano e Marcin. Não jogaram hoje aqui em São Januário porque ainda não foram inscritos no campeonato brasileiro. E ainda sobre o Edmundo Lucas. O atacante vai poder disputar a Copa do Brasil pelo Vasco. Prazo de inscrição foi prorrogado para até o dia 25, às 19 horas. Basta o Urawa Reds, o time da onde o Edmundo veio, do Japão enviar o atestado de liberação do jogador vascaíno. É verdade. Aliás, o Edmundo vai ter que devolver 600 mil dólares para esse time japonês, né? Que ele recebeu de salário adiantado. Lá no Japão é diferente. Lá eles adiantam três meses e o Edmundo saiu e tem que devolver. Souza, daqui a pouquinho tem troca de passes pra você. Logo na sequência, logo depois de Vasco e Goiás. Vasco 5x3 em cima do Goiás. Terminou lá no Morumbi, já acabou o jogo lá. Cruzeiro 4x2 em cima do São Paulo. Bruno Nazaroni. Ficou com a posse de bola. Tá apertado na marcação, mas ele consegue tocar a boa bola pro Danilo. Ali, naquele espaço ali, a bola tá rolando com mais facilidade, né? Tem que aproveitar. Porque a chuva realmente tá castigando o gramado. Lançamento pro Anderson. Saída do Arley. Fabão. Ela ficou presa ali, hein? Ficou com a dificuldade pro Fabão. Josué. Tocou na frente. Através do Fabão. Vasco e Goiás já se enfrentaram 17 vezes. Com nove vitórias pro Vasco. Seis empates e duas derrotas. O Vasco fez 30 gols em cima do Goiás. Aí, eu dizia sobre Copa do Brasil, né? Realmente o Vitorino já deu informação. O Vasco vai enfrentar o Bahia. Primeiro jogo em Salvador. 23 de abril. Jogo da volta no dia 30 de abril. Enquanto que o Goiás pega o Botafogo. Primeiro jogo no Serra Dourada na próxima quarta. O segundo jogo no Rio de Janeiro. É dia 30 de abril. Falar em Copa do Brasil. Próxima quarta-feira tem mais pra você. Aí a saída do goleiro Fábio. E ele tá marcando o pênalti. Pênalti pro Goiás. Ele tá marcando o pênalti. Cinco pro Vasco. Três pro Goiás. E agora aos 42 do segundo tempo. O Anselmo da Costa não teve a menor dúvida. Marcou o pênalti. Pênalti no Marabá. Olha aí a repetição do lance. O Marabá invadiu. Achou que houve o pênalti do Bruno Nazaroni, ou Raul Quadros? Olha, eu tô até... O cara entrou pra rachar. Mas eu vi a bola entre os dois. Quer dizer... Sei, olha lá. Olha lá. A bola entre os dois. Ele botou o pé. Agora o cara acertou o Marabá. É, o Bruno Nazaroni. Acertou o Marabá. Mais um lance pro Cerdeira. Como tem lance pro Cerdeira, hein? Vai lá o Dimba pra cobrança. Pode diminuir a vantagem pro Goiás. 43 do segundo tempo. Dimba pode marcar o segundo dele no jogo. Vai ele pra cobrança. Pé direito na bola. O Dimba! Gol! 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 Dimba na cobrança de pênalti. Aos 43 minutos do segundo tempo. Diminui pro Goiás. 5 a 4. Será que o Goiás agora, no fimzinho, vai ter forças pra tentar ainda o gol de empate? Vai mudar. Vamos à informação, Vitorino. Entrando o atacante Ivan do camisa número 17, que pertence ao Vila Nova. Tá emprestado até o final do ano. Saindo camisa número 6, o lateral, Leandro Smith. É, agora a torcedora do Vasco faz silêncio aqui, fica em silêncio, fica preocupada. Momento de tensão pra torcedora do Vasco e momento de esperança pro torcedor do Goiás, né? Que tá com um a menos, o Kaique foi expulso aos 15 do segundo tempo. Mas vai tentar partir pro empate que seria uma vitória, sem dúvida, pro Goiás. Chegando o Gustavo, se aproximou da grande área, tenta achar o espaço ali. Era o Vando, né? Agora sim o Gustavo, tá? E o Vando, ele com o Cadu na marcação. Vando passou, tentou o cruzamento. Marcelinho, tem espaço agora o Marcelinho. O problema é que só tem o Danilo ali do outro lado. Foi falta em cima do Marcelinho, hein? Levar cartão. E vai sair mais um cartão amarelo. Cartão do Apto deve estar tudo molhado também, hein? Marabá. Cartão amarelo pro Marabá número 7. Lucas, e a situação do Goiás no Campeonato Brasileiro vai ficando de pontos corridos, vai ficando muito complicada. Começa mal. Um empate e uma derrota. É verdade. É um ponto, né? Seis disputados, só ganhou um o Goiás até agora. Pontos corridos é isso. Você perde pontos fora de casa, ou melhor, perde pontos sem casa. Fica difícil recuperar. Você tem que recuperar fora de casa. E é sempre mais complicado. E vai o Marcelinho pra cobrança. Permanecendo o resultado, o Vasco vai a 3 pontos, já que perdeu a primeira partida para o Guarani por 4 a 2. Daqui a pouco você vai ter a classificação atualizada com todos os resultados dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro dentro do troca de passes. Marcelinho bateu, pegou mal. Passamos já de 45. Vai subir uma placa de 3 minutos ali, ó. Vamos até 48. São 3 minutos pro Vasco segurar o resultado. 3 minutos pro Goiás tentar o gol de empate. Léo Lima. Tô perdendo a bola, Léo Lima. Na sequência houve a falta. Daqui a pouquinho, troca de passes. Rússio tá caído. Mais uma falta marcada que favorece o Vasco. E mais uma vez vai o Marcelinho. Vai ajeitar pra mandar a bola pra dentro da área. Ou até, quem sabe, bater direto pro gol, né? Só tem um jogador na barreira. Na frente ali, que é o Marabá. Marcelinho. Passou por todo mundo. Sobra com o Souza. Mais de 46 e meio. Vamos até 48. Cruzeiro venceu o São Paulo por 4 a 2 lá no Morumbi. E aqui Vasco 5 a 4. É um jogo com 9 gols. E lances polêmicos. Daqui a pouquinho você vai ver tudo isso no troca de passes. Foi falta, hein? Foi falta. Achei que foi fora da área. O Atro mandou seguir. Deu uma vantagem meio esquisita. Marcelinho girou. Tentou achar o espaço pra bater. Ainda ele prendeu. Linda jogada. Foi levando. E agora o Anselmo da Costa paralisou tudo. Esporte vem premiar esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Dali olha pro Marcelinho. O Marcelinho foi um pouquinho mais atrás até no gol que ele marcou no primeiro tempo. Aos 32 minutos no primeiro tempo. Dali é melhor ainda pra ele. E o Arley não sabe se fica mais do lado esquerdo, fica mais do lado direito. Se arruma barreira de um jeito ou do outro. Fica complicado demais pro goleiro do Goiás. Ali é com o lado de dentro do pé. Marcelinho sabe disso perfeitamente. E o Arley também sabe. Vai ficar complicado isso aí, hein? É, chegamos agora a 48, hein? Vai o Marcelinho pra cobrança. Pode ser o último lance da partida. Vai o Marcelinho. Expectativa aqui em São Januário. Marcelinho. Gol! Sempre ele. Marcelinho de novo na cobrança de falta. Não tem jeito. A barreira é arrumada de um lado. O goleiro fica do outro. Vai pra um lado completamente diferente. Arma outra estratégia. Mas não adianta. Passou pelo goleiro. Passou pelo zagueiro. Marcelinho de novo. Seis para o Vasco. Quatro para o Goiás. Esporte vem em primeiros esportes do Campeonato Brasileiro. É a vibração do Marcelinho. Olha, Raul. Telefônica. Quer economia? Chame o Super 15. Olha o quadro. Realmente tá difícil parar o Marcelinho hoje, hein? Opa, Pereira. Seis a quatro. Vou te contar uma história. Dali pra ele é pênalti. O goleiro tem que rezar. Mais nada. É bom a gente até não perder as contas. Seis a quatro pro Vasco, hein? São dez gols a partida. Foi o terceiro gol do Marcelinho no Campeonato Brasileiro. É, já vai tá brigando pela artilharia também. Olha o Marabá. É o artilheiro do Vasco. Danilo preparou o cruzamento. Vai acabar o jogo aqui em São Januário, hein? Tocina faz uma festa incrível. Já vamos chegando a quase cinquenta minutos. Aqueles três prometidos já tem mais dois aí. E agora a foto, o Atro vai se aproximando a bola. Agora vai encerrar. Acabou o jogo aqui em São Januário. Seis a quatro pro Vasco. Kiko Menezes, Vitorino Xermon. Conversar com o Marcelinho, dono do jogo, artilheiro do Vasco. Marcelinho, o Sport TV tava curioso pra saber como é que faz pra te parar. Oi? Como faz pra parar você? Ah, eu não sei. Eu tô tão feliz, rapaz, aqui no Rio de Janeiro. No Vasco. Eu tô como um menino que vai jogar pelada no morro. Tô muito feliz. Esse é o segredo do artilheiro. É só pensar que é o menino que tá jogando pelada no morro. Vitorino Xermon. Olha aqui, o árbitro foi agredido por um membro da comissão técnica do Goiás. Passou e deu um empurrão nele. O Candinho tá aqui fazendo as reclamações, mas o fato é que o árbitro foi agredido. Foi agredido? Não. Hã? Foi agredido pelo... Não. Você viu a hora que o Léo Lima passou o pé no spray da falta? Não. Kiko. Pois é, Vitorino. O time do Vasco já começa a deixar o campo aqui. Vamos tentar chegar... Vamos tentar chegar aqui no Wellington Paulo, o zagueiro do time. Saber a opinião dele sobre o jogo. Wellington, como é que foi o time do Vasco hoje? Kiko, qual é a análise que você pode fazer desse jogo? A chuva atrapalhou ou acabou ajudando o time no final? É, quem viu esse jogo, né, e veio a São João Jornalho hoje, viu um grande jogo. As duas equipes buscando gol. É sempre... É... Durante todo o tempo do jogo e... Um jogo muito bom. A equipe do Vasco está na frente. A equipe do Goiás veio pra cima e fez gol, virou. A equipe do Vasco foi na frente e virou o jogo. E tá de... Parabéns a todo mundo por essa vitória. E é acertar os erros durante a semana que a gente teve essa partida de hoje. Pra que no próximo jogo a gente possa entrar com esse mesmo ímpar que entrou na partida de hoje. Tá bom, obrigado Wellington Paulo, o Lucas Pereira. Ok, obrigado Kiko Menezes, Vitorino Schermon no gramado. Depois dessa vitória do Vasco, 6x4 e festa da torcida vascaína aqui em São Januário. Rapidinho, vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Campeonato Brasileiro pra você. Aguenta aí. Sport TV e Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Tchau. Tchau.